Acesse www.faredãocds.net Quer me ligar? Aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer de novo Fazendo um lavezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admita que tá com saudade Saudade da roupa caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Landinho, mexendo com seu sentimento Landinho, oh pretinho do repertório Quer me ligar? Aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer de novo Fazendo um lavezinho gostoso Não é orgulho, não é orgulho Não é orgulho, é maldade Não é orgulho, é maldade Pede pra voltar Saudade da roupa Saudade da roupa caindo da língua Não é orgulho, é maldade Não é orgulho, é maldade Não é orgulho, é maldade A última vez que eu entrei no seu perfil Só pra destalquear Agora tanto faz Que a sua boca tá beijando outra Já não lembro mais A gente nunca ia dar certo Você foi esquecida com sucesso Aprendi a me amar Eu te diz amém Te juro de pé junto que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos E eu te diz amém Te juro de pé junto que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Se você curte eu volto pro seu colo Landinho, o pretinho do repertório Landinho, falando de amor Eu nem me lembro mais A última vez que eu entrei no seu perfil Só pra destalquear Agora tanto faz Se a sua boca tá beijando outra Já não lembro mais A gente nunca ia dar certo Você foi esquecida com sucesso Aprendi a me amar Eu te diz amém Te juro de pé junto que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Eu te diz amém Te juro de pé junto que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos E eu te diz amém Te juro de pé junto que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Se você curte eu volto pro seu colo Acesse www.paredãocds.net Vem colandinho Vem colandinho Mexendo com seu sentimento Eu era seu Não deu valor O tempo passou A fila andou Tudo acabou Entre você e eu O seu egoísmo foi o nosso fim Não pensou em nós Esqueceu de mim O golpe tá aí Só eu que entropecei A recaída cancelei Saudade do teu nego, né? Faz salta o meu cafuné Cê tá querendo dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz salta o meu cafuné Cê tá querendo dengo, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? F, F, gravações Landinho Pobredinho do repertório Eu era seu Não deu valor Tempo passou A fila andou Tudo acabou Entre você e eu O seu egoísmo foi o nosso fim Não pensou em nós Esqueceu de mim O golpe tá aí Foi eu que entropecei A recaída cancelei Saudade do teu nego, né? Faz salta o meu cafuné Cê tá querendo dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do teu nego, é? Faz salta o meu cafuné Cê tá querendo dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz salta o meu cafuné Cê tá querendo dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz salta o meu cafuné Cê tá querendo nego, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Acesse www.paredãocds.net E terminou, você virou as costas, nem pra trás olhou Saiu sem pensar e se deu mal Depois voltou chorando, feito um cachorrinho Com um rabo entre as pernas, chegou de mocinho Com uma cara lisa, pensinho, baixo astral Tentando esconder que não tava legal Ainda vem você com essa cara de pau Pedi abrigo pro meu coração mais uma vez Meu coração não é pensão Que você entre e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Meu coração não é pensão Que você entre e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Logo depois que a gente terminou Você virou as costas, nem pra trás olhou Saiu sem pensar e se deu mal Depois voltou chorando, feito um cachorrinho Com um rabo entre as pernas, chegou de mocinho Com uma cara lisa, pensinho, baixo astral Tentando esconder que não tava legal Ainda vem você com essa cara de pau Pedi abrigo pro meu coração Pedi abrigo pro meu coração mais uma vez Meu coração não é pensão Que você entre e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Meu coração não é pensão Que você entre e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Meu coração não é pensão Que você entre e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Você pode ligar Ela vai atender Quando você perguntar Ela vai responder Já tem dona Já tem dona Então quer dizer Que agora não perde um stories meu E fica bravinha Se te deixo no vácuo sozinha Os seus likes não espero mais Os seus directos pra mim tanto faz Não me manda áudio que eu não vou ouvir Tá nas estrelinhas que chegou ao fim Mas se quiser ligar Você pode ligar Ela vai atender Quando você perguntar Ela vai responder Já tem dona Já tem dona Você pode ligar Você pode ligar Ela vai atender Quando você perguntar Ela vai responder Já tem dona Já tem dona Então quer dizer Que agora não perde um stories meu E fica bravinha Se te deixo no vácuo sozinha Se te deixo no vácuo sozinha Os seus likes não espero mais Os seus directos pra mim tanto faz Não me manda áudio que eu não vou ouvir Tá nas estrelinhas que chegou ao fim Mas se quiser ligar Você pode ligar Ela vai atender Quando você perguntar Ela vai responder Já tem dona Já tem dona Já tem dona Você pode ligar Ela vai atender Quando você perguntar Ela vai responder Já tem dona Já tem dona Você vai querer pagar Enquanto às vezes Essa vergonha Você pode ligar Confesso de verdade Já tô cansado de te entender O que você fez foi maldade E eu já não conheço mais você A gente até tentou Eu fiz de tudo para ser feliz E felizmente acabou Agora viva o que sempre quis Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Confesso de verdade Já tô cansado de te entender O que você fez foi maldade E eu já não conheço mais você A gente até tentou Eu fiz de tudo para ser feliz E felizmente acabou Agora viva o que sempre quis Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já percebeu que o corpo dele não te esquenta Só esfria Diferente de mim Diferente de mim Que só de mim Olha, cê já bambei as perna Diferente de tudo Que você viveu nesse mundo É que comigo faz amor no claro E com ele é só no escuro Sabe o que eu tenho que ele não tem não Sabe o que eu tenho que ele não tem não Ele tem tudo mas não tem seu coração Sabe o que eu tenho que ele não tem não Sabe o que eu tenho que ele não tem não Ele tem tudo mas não tem seu coração Por isso cê não sai do meu colchão Landinho Landinho Pobretinho do repertório Já percebeu que o toque dele não te arrepia Já percebeu que o corpo dele não te esquenta Só esfria Diferente de mim Diferente de mim Que só de mim Olha, cê já bambei as perna Diferente de tudo Que você viveu nesse mundo Diferente de tudo É que comigo faz amor no claro É que comigo faz amor no claro E com ele é só no escuro Diferente de mim Diferente de mim Diferente de mim Por isso cê não sai do meu colchão Apenas Landinho Bate Landinho Bate continência Bate continência Bate continência pro pretinho Falando de amor Eu paro, eu olho, eu penso e volto A gente não teve nenhuma foto Nenhuma história Pra contar Com você não passei de fase Nós dois não tem além de quase Era melhor eu me arrepender Do que eu não arriscar Mas eu Nunca vou saber Porque não quis tentar O que me resta é existir Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada ficava igual Mas o sim não altera o final Com você não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender Era melhor eu me arrepender Do que eu não arriscar Mas eu Nunca vou saber Porque não quis tentar O que me resta é existir Se você ainda estivesse Aqui Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Se tudo fosse diferente Nada ficava igual Mas o sim não altera o final Ontem Ontem Foi minha última noite de farra Me despedi dos meus amigos E balada Falaram que eu estou enlouquecendo Sei muito bem o que eu estou fazendo Coloquei uma roupa elegante Reservei o melhor restaurante Espelho do banheiro Ensaiei o que falar Deu branco mas eu vou improvisar Menina Se eu te contar você nem acredita Você tem a cara do amor da sua vida Eu sei que deve tá se perguntando O que é que tão te olhando Princesa É que eu te preparei uma surpresa No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Só tá faltando um beijo em mim dizer que sim Diz que sim pra mim bebezinho Hoje tem Landinho Hoje tem Landinho Landinho O pretinho do repertório Coloquei uma roupa elegante Reservei o melhor restaurante Espelho do banheiro Ensaiei o que falar Deu branco mas eu vou improvisar Menina Se eu te contar você nem acredita Você tem a cara do amor da minha vida E sei que deve tá se perguntando O que é que tão te olhando Princesa É que eu te preparei uma surpresa No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Só tá faltando um beijo em mim dizer que sim Psiquiatra Eu não tô doido não Psiquiatra Eu não tô doido não additions Então Eu tô doido não Eu não tô doido não Eu não tô doido não banho Spritinho É de coração Eu não souber Eu não souber Se tem que belga Eu não soubo Se tem que'fore Eu não tô doido não Morando no fundo do poço As minhas lives em casa Só dá eu e meu cachorro Depois que ela se foi A vida aqui dá osso Os vizinhos ligaram pro hospício Achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar Comigo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Alô índio do cavaco.net Tamo junto meu parceiro Tô pagando aluguel Morando no fundo do poço As minhas lives em casa Só dá eu e meu cachorro Depois que ela se foi A vida aqui dá osso Os vizinhos ligaram pro hospício Achando que eu tô ficando louco Psiquiatra O doutor tá lá fora querendo conversar Comigo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Não é de cabeça não Mas não dá pra ver Eu não tô doido de cabeça não Não tem pena o banho Eu não tô doido não Eu não tô doido não смог usar Eu não tô doido não Imagina o anex overtime Prontinho, o pretinho do repertório Pare de insistir em que não te quer Que não te dava como prioridade Que não te vê como opção Que não tem a mínima intenção de conquistar O seu coração E mudar o seu foco Isso que eu tenho pra dizer Aposto assim, chance em mim Você não vai mais ter que gastar seu amor Com quem nunca te amou E vai ser jogo ou ganho Vamos viver o amor E você sempre quis E você sempre sonhou E você sempre sonhou E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber qualquer situação Mandinho Pobretinho do repertório E mudar o seu foco Isso que eu tenho pra dizer Aposto assim, chance em mim Você não vai mais ter que gastar seu amor Com quem nunca te amou E vai ser jogo ou ganho Vamos viver o amor E você sempre quis E você sempre sonhou E você sempre sonhou E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Pra assistir TV No cinema e na TV Qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e na TV Qualquer situação Continência Pobretinho No cinema e na TV 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 No cinema e na TV